Oi gente, começando mais um vlog meus amores, e nesse eu quero começar dizendo logo que eu tô muito feliz, acabei de receber um presentinho, gente, tá, veio até aqui nessa caça aqui ó, da Dani, antes de tudo quero agradecer, muito obrigada Dani pelo carinho, esse presente gente eu já amei muito, ele veio também cheio de carinho, eu agradeço muito, obrigada viu Dani, ela mandou pra mim gente, eu tô muito feliz, eu quero mostrar pra vocês e agradecer, agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês, tá certo minha gente, vocês são muito especiais pra mim, tá certo? Por todo o carinho que vocês têm, deixem seus comentários aqui no canal, tá certo? E essa foi uma demonstração que ela quis fazer pra mim, vou dizer pra vocês agora e mostrar, tá certo? Um cheiro Dani, muito obrigada, Deus abençoe vocês, sua família sempre, tá certo? Aqui meus amores, tá aqui ó, veio nessa caixinha aqui, e olha gente, Dani falou comigo, no direct ela disse, tá, aqui eu tenho uma câmera aqui em casa, eu não tô usando ela, tudinho, eu queria te enviar, como você grava vídeos e tudo mais, aí eu, meu Deus do céu, sei que ela enviou gente, olha só, aqui é o carregadorzinho, aqui é a câmera, eu amei gente, olha que linda! Amei de coração mesmo, meus amores, chegou hoje aqui, tô muito feliz! Ela ainda mandou essa lembrancinha aqui ó, meus amores, que é lá do Rio, né? Olha que linda! E ainda mandou essa lembrancinha aqui, gente, olha esse conjunto de pincéis lindos de make, ai meu Deus do céu, que maravilha, minha gente! Dani, muito obrigada, minha flor, eu amei, amei de coração mesmo, muito obrigada pelo carinho, Dani! Vocês gostaram, minha gente, eu tô tão feliz, minha gente! Então, gente, voltei aqui com vocês, meus amores, tô muito feliz mesmo, gente! E vamos dar continuidade ao vlog, vai ser um vlog assim de rotinazinha, de coisinhas que eu tenho pra fazer aqui, muitas pessoas me pedem também, estou aqui eu gravando pra vocês, espero muito que vocês gostem! E vão acompanhando aí, tá certo, minha gente? O Julinha agora tá na escola, que tá lidado, tá certo? Gente, eu e o Pai, a gente tá organizando algumas coisas aqui, jogando algumas coisas fora, organizando umas bagunças que tem por aqui, é o que a gente encontrou aqui, gente do céu, olha! Aqui sou eu, acho que eu tinha 10 anos aqui, recebendo a medalha da escola com o Paiinho, meu Deus, olha eu nessa, gente do céu, meu Deus do céu! Gente, olha a manhinha, manhinha, parece que ela é na formatura dela, olha aqui ela, gente, manhinha, que gata, hum, hum, tá isso! Aqui é pro vovó, olha, aqui é manhinha, aqui é vovó, esse aqui foi o paranipo de manhã, eu não conheço ele não, é vovó, essa daqui, ó, gente, sou eu também, isso aqui foi do dia dos pais, paisão, você não se traduz com palavras, mas sim com sentimentos, olha pra isso, olha a minha cara, olha o meu sorriso! Gente, olha quem chegou da escola, coisa mais linda de farda, minha gente, a farda dela chegou, Júlia! Levanta aí, levanta aí! Júlia, levanta, mamãe, que eu quero te ver, mãe! Mãe, que coisa... Vem cá, vem cá, meu amor, vem cá, meu amorzinho! E aí, menina! Manda beijinho! Mãe, que coisa... 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 Tchau, tchau. Gente, Julinha dormiu, meus amores. Ela tava bem cansadinha da escola. Aí eu coloquei ela pra dormir. Agora eu vou lavar as roupinhas dela. A janta hoje aqui, meus amores, vai ser pão mesmo. Na verdade, eu não vou jantar, porque eu já... Eu comi agora... A última refeição foi de 4 horas. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui eu já coloquei o café pra esquentar. Aqui tem queijo. Vai ser pãozinho com queijo, sabe? Aqui ainda tem um pedacinho de brownie, ó. De... Do de achocolatado. Só tem esse restinho aqui. Aí vai ser isso. Mas eu vou fazer um omeletezinho. Eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não quiser comer com queijo, comer com omelete. Porque... Porque sobrou, gente. Esse franguinho aqui no molho do almoço. Aí eu vou desfiar ele aqui. Esse pedacinho aqui. Vou aproveitar esse molhinho pra fazer um omelete. Cortar umas verdurinhas. Vai ficar mara, gente. Vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o omelete ficou pronto. Nessa panela aqui, a vovó mandou inhame também. Ainda comprou essas bolachinhas aqui. Então vai ser isso hoje, viu, meus amores? E Julinha continua dormindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.